Boa tarde, começa com alegria. Boa tarde, começa com amor. O sol a brilhar, as aves a voar. Boa tarde, professor e coleguinhas. Boa tarde. E aí, turminha, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje, nós vamos falar de um tema muito importante, sobre o meio ambiente. E o que é meio ambiente, tia Jace? Meio ambiente é tudo aquilo que está no planeta Terra. Como nós já sabemos, o planeta Terra é o planeta em que vivemos. No planeta em que vivemos, temos árvores. Eu queria colocar aqui. Temos flores, lindas flores. Olha só. Temos o que mais? Nós temos animais. Olha só, mais um animalzinho. Deixa eu colocar aqui para ficar bem bonito. Temos rios e mares. E tudo isso precisa ser preservado, precisa ser cuidado, não é mesmo? E você, coleguinha, precisa ser um protetor do planeta Terra. Igual a tia Jace, tá bom? Você pergunta assim, mas tia Jace, como é que eu faço para ser um cuidador? Como é que eu faço para preservar a natureza? Para preservar o meio ambiente? É simples. Você pode plantar uma árvore, plantar umas flores, não arrancar as flores sem necessidade, não é? Você pode cuidar dos animais, não jogar lixo no chão, não jogar lixo nos rios, nos mares. Quando vai à praia, não jogar lixo lá na areia da praia, não é verdade? Quando for escovar o dente, fecha a torneira. Quando for lavar as mãos, não pode deixar assim, a torneia aberta. Passou o sabonete, o sabão, o detergente na mãozinha, fecha a torneira. Do mesmo jeito, quando for tomar banho, fecha a torneirinha, tá bom? Não pode. Enquanto está se ensaboando, deixar a torneira assim. Pode? Pode não. Quando for tomar banho, fecha a torneirinha. Também é uma forma de cuidar e de preservar ele, ó, o planeta Terra, tá bom? Mais uma forma de ser cuidador do meio ambiente, de proteger o meio ambiente, é fazendo a coleta seletiva do lixo. Já ouviu falar? Na separação do lixinho, ó, a que eu trouxe aqui pra mostrar a vocês, tá? No lixeirinho azul, vai colocar papel. No lixeirinho vermelho, plástico. No lixeirinho verde, vai colocar vidro. No lixeirinho amarelo, metal. E no lixeirinho marrom, vai colocar o lixo orgânico, tá certo? Fazendo a separação do lixo, também é uma forma de cuidar do meio ambiente. Então, não esquece. Cuida dos animais, das plantas, joga lixo no lixo. E assim, você está ajudando, está cuidando, está preservando o meio ambiente, tá bom? Desde já, o meio ambiente agradece. Então, turminha, essa foi a nossa aula de hoje. Lá no grupo, a tia vai passar uma pequena atividade pra você. Fique atento, tá bom? Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.